A noite inteira no ônibus abandonado, eu tenho certeza que vai ser muito insano Vamos dar um rolezinho lá por baixo pra procurar se tem alguma coisa sobrenatural E é isso mano, acompanhe muito esse vídeo e dê muito like se vocês querem mais vídeos como esse Procurei velho, olha ali ó, lanterninha pra ficar 100% o vídeo, mostrar coisas sobrenaturais pra vocês Se liga mano, essa aqui é a lanterninha Ah mas não tinha lanterna maior? Pior que eu procurei mano, igual um Zé Ruela Procurei, procurei e não achei velho Então se liga aí no horário ó, 7h34 Eita moleque, o que que nos espera lá hein? Fica na cabeça da pessoa em 7h30, lá pro ônibus abandonado com a galera Fazer o que? Não sei mano, não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai pra lá né Vamos começar o desafio de passar a noite toda no ônibus abandonado Deixa eu ver se é aqui Ai, vamos entrar aqui devagar Aquele lá é o ônibus que a gente vai passar a noite Mano, esse aqui é o ônibus abandonado Eu acho que tem alguém escondido lá pra querer me trollar mano Se pá tem, algum dos vários que já chegaram Vou mostrar pra vocês lá dentro um pouquinho do ônibus Vitor, cadê vocês safado? Vocês tão querendo me trollar não mano? Pô, vou deixar o lençol aqui Acho que é o menino que vão dormir aqui mano Que a intenção é passar a noite mesmo Caraca mano, já tô com um arrepiozinho já Um arrepiozinho no coração Tem alguém aí que eu tô cagado de medo Por favor Eita Você quer alguma coisa ali na cabeça mano Eu juro pra vocês que eu pensei que isso daqui era uma cabeça esse bagulho aqui Sério né, eu tô com um medinho É o medo Tá? Pô, porque eu tô sozinho Os bichos falaram que já tá aqui E não tem ninguém Então mano Esse é o ônibus Eu não sei se vocês tão gostando do tu pelo ônibus Eu tô aqui em cima já Não demorou muito e chegou o Jay Naquele jeitão Toque de cria O Bruno também lançou logo a braba Esse aí é o Bruno, sua vida E também teve o Vitor né Chegou daquele modelo pescoço sudo aí assustando geral E a gente ficou resenhando lá dentro de boa Dando uma resenhada E o Bruno não tinha que inventar né Foi fazer logo um estrivo Vai espantar os espíritos Espiros e espíritos Saiu tudo correndo Pelo na janela Quebrando os vidros E depois a gente comeu né Tem que alimentar nossos dragão Tem que comer pra poder aguentar a noite de terror Que a gente vai passar né Eu acho que vocês já perceberam Que eu tô um pouquinho cagaçado aqui né mano A merda já tá escorrendo pela perna Só um pouquinho Só de leve Só que acontece mano A gente tá pensando aqui em dar um rolê Pelo lugar mais assombrado que tem aí Que eles já falaram né mano Qual é? Qual é Bruno? Fala aí Onde é o assombrado que você tá falando aí? Não é lá no matão No matão? No bosque ele tá abandonado Tá Tá Qual a primeira opção? Qual a primeira opção? A primeira opção no bosque Tá abandonado A gente vai lá no bosque É um lugar mais assombrado que aqui O foco do vídeo não vai morrer mano Vamos continuar aqui Vamos só lá no bosque Que é um lugar mais assombrado que tem De lá a gente volta pra cá Os medros aí Os medros aí se acusam aí Olha eu já vou olhar Levantar meu barco Quem é medros aí ó Aqui é a Alfa parceiro Aqui ó É o Alfa Eu fiz o Cufo do... O Cufo? Ô Ruto Tu viu quem falou? Mano Já começou ruim Só tem medros aqui Horrível Tava todo mundo feliz Aí agora como é que tá? Todo mundo tenso Triste Ó Não vai lá nenhum vindo Mano Como assim? Uma seguidora dele Olha a testa Olha lá para aqui Meu Deus do céu O que é Bruno? Dá pra ver mano O vulto viado Nossa viado A gente tava lá no ônibus E teve... E teve uma... Uma seguidora dele Do Bruno Vem cá Bruno Vem aqui mano Olha meu braço Teve uma seguidora do Bruno Que tirou um print da tela lá E flagrou uma mão atrás de mim mano Aí tipo eu olhei assim Tipo parece que deu um tchau E sumiu Mano Sabe meu? Tô me arrepiando aqui Meu Deus do céu bicho Mano Eita neguinho Cês tão tudo lascado aí Ó a sobração Vai Calma aí Mostra aí mano Ó vou botar... Aumentar o bichinho aqui A exposição do bagulho Aumenta aí Ó Caralho Ei Caralho O vultuzão branco lá atrás mano Ó o bagulho branco ó Cês tão vendo? Cês tão vendo aí? Agora eu tô vendo mano É uma mão pra cima na verdade A mão tá assim ó Ó Ó mano eu tô querendo chorar velho Viado eu tô de costa aqui pro bagulho É Me tira Bruno Doutival Eu tô todo arrepiado Olha aí rapada Olha aí O que que eu falei antes do vídeo mano Olha aí Ó Pera aí Ó Aqui ó Ó Quem foi que chegou aqui? Ó Quem é? Quem é? Quem é? A janela quebrada Beleza Meu Deus do céu E ela E ela E ela Acabou Vamos embora Isso porque a gente nem entra Eu vou entrar aqui dentro Eu vou entrar aqui dentro Ainda vamos entrar no bosta Vocês vão querer entrar aí mano? Vai não hein? Vamos 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 entrar Ó Ele limpou no olho com medo Ai meu Deus do céu É o seguinte A gente vai ou não vai mano? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então coragem Pô viado Porque sempre o câmera se lasca mano Não mano Tá vai Vai dar certo Olha o pau aí Mano bagulho aqui é novo Aí tem uma criança brincando no parking Já pensou? Ah meu Pelo amor de Deus Oxe mas o balanço tá balançando ó Para porra Ô mas tá mesmo ó lá ó Mentira O de lá ó ó O de lá ó ó ó ó ó De lá aonde mano Para Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Para ele Para Alguém precisa guardar minhas costas mano Calma mano Calma 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 vai dar certo Pô vi duas cabeças ali não mano Nossa eu não vi duas cabeças ali atrás não 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 para Para de falar os bagulho aqui e ver se não não vai correr de novo Ah viu Vou pular cedo Eu vou pular cedo Mano a gente vai até onde aqui viado? Até o lago lá embaixo Caralho tá longe de a saída mano Onde é que tá a saída? Olha lá a saída tá lá e não tá aqui ó Não pode não Ele Vou correr agora eu vou te segurar mano Ele que correu ele O ele querendo correr já Ai meu amigo Ele não quer nem a porra nenhuma Reso Red Reso Não Não Está uma pula de Cann56 também Aí ó Vou entrar Victor Ei O que aconteceu Não é nem parcer não Aí ó Não 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 Vem vem vim está nem e aí oi 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 tá gravando de lado é oi 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 eu vi não se liga eu vou falar agora mano eu não sei se era a gente vai passando assim ó na cabinha lá lá onde tu falou que era mais assombrado por isso que eu corri eu acho que aqui já deu mano eu corri porque não dava mano tá doido mano seguinte a gente saiu lá do bosque veio para cá e olha o que o ônibus tá bem ali só que acontece no bosque a gente viu lá aquela desgraça lá acontecendo né da ideia todo mundo tá assustando eu vi cabeça de gente viu outro esse bicho ali viu gente passando correndo e enfim mano é tive tu nem fez um comentário né mano que tu já tava gravando lá tu viu e é isso velho tô até empiado aqui mano não se fez que é mentira aqui ó tá puxa Nossa senhora é empiado aí aqui tá o busão e tem seguidora do Bruno aqui que para ferrar com o nosso psicológico nós viu uma mão no ônibus agora que é 11 e 9 e a noite ainda nem começou Bruno é agora que nós tá nossa vida aqui com esse negócio aqui ó o que foi não se liga isso daqui é a seguidora dele que tava vendo os aqui na história dele e viu isso mano viu tipo uma mão lá pô de grito é esse mano ah tá Deus me liga 3 horas da manhã é a hora da mano é o seguinte é o seguinte a gente tá com medo tá com medo tá todo mundo cagado tá aqui na mão ó tá aqui na mão se eu pudesse eu tinha trago fralda para todo mundo porque tá fora mano um monte de macho aqui todo mundo com medo inclusive eu deixei um presente lá no banco de trato não mano pelo amor de Deus não vai cagar no meu carro não é o seguinte a gente vai ficar no ônibus até as 3 e 33 e ver o que que vai acontecer 3 e 40 33 é sei lá se nada acontecer é porque a gente tá com sorte hoje porque depois desse susto que te levou mano se nada acontecer mano eu vejo eu vou ver se você traz amanhã pra mim rapidão 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 ela mandou todo mundo todo mundo faz assim ó faz tu cagou não tá aqui para isso nossa ele cagou ó cheira rápido que passa é isso velho é isso respira forte ele vai o Vitor já cagou foi o primeiro já se cagar nas calças e é isso mano bora lá né bora que na coragem para ir para lá para o busão mano tá fechado tá fechado fechado fechou mano deixa o carro de frente gente tá meia aberta mesmo a porta quando a gente saiu tá meia aberta mesmo olha ó olha ó gente olha o jeito desse ônibus gente voltamos para o busão vamos subir lá para cima e esperar né famílias a gente esperando de boa não não tem ele já vira a gente já era a gente a gente tá de boa gravando o vídeo esperando a 3 e 33 e a polícia ali mano já vem querer dar um enquadro na gente vocês não preparado para o enquadro novo demais Deus meu Deus meu Deus bora ver se eles vão sair não pelo amor de Deus não mas é só falar um delegado de óculos deixou né a gente pediu para delegado não mas ela não não deixou você vir então fechou ela sabe que a gente gravou a delegada mano pelo amor de Deus eles estão vindo dar enquadro na gente deu ruim mano e agora meu Deus e agora precisa passar direto eu acho que sim também o que vocês estão fazendo aí sim gravando vídeo para o YouTube a delegada de vocês deixou você deixou foi colocou a mais da rede não é da civil foi mal ela chamou aí ela falou que não quero dar prisão não sei o que aí não foi gravando vídeo para passar a noite aí só mas mas vale demais tem vandalismo sem nada é YouTube é vlog passando a noite aqui sobre o terror e os negócios e beleza valeu obrigado não você vai fazer isso aí valeu mano tem bom serviço e meia-noite 34 e velho ele tava dormindo aqui eu escutei riso de criança mano aí ele ouviu também mano ele tava deitado mano tava deitado dormindo olha a cara dele de sono aí e aí pegou e deu uma risada de criança de criança do nada a gente ouviu mano então como prometi dia três e trinta e cinco vamos dar um rolezinho né mano ver se a gente acha alguma coisa sobrenatural né mano foi aqui que foi aqui não foi que a coisa que falou essa dor disso aí dessa janela aí ela falou que mostrou aqui né o papo da mão e aí mano a gente ficou aqui até agora alguma coisa natural né vai ver meu amigo todos os madrugos até agora mano tô com medo mano eu tô com medo não tô com medo mas graças a Deus até agora não aconteceu nada é bora cruçar né bico aqui dá alguma coisa sei lá mano às vezes não sei lá um fantasma ó você quer de morador de um do Bruno do Bruno aqui ó Bruno esqueceu aqui ó coberta do Bruno aí ó é até o maiô é mano tem o maiôzinho tu coloca aí pra você ir pros teus encontros amorosos né mano ah senhor bora bora pra vender bora vendo aqui o que que tem por aqui eita porra mano 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 para 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 não entra não entra não entra não entra não mas olha lá vai 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 Legenda por Sônia Ruberti